E agora pra voltar vai ser um rolo e tal? Corre! Tentar levar o dinheiro pra caixa Ah, esse dinheiro comunitário aí eu não curti não, hein? Aí não tem aquela briga de rapança Ah, será que você faz o Clabson? Ah É assim, perra de sorte Não precisava E aí, o que a gente forja? É, foi esgotado, aí vem Elite Não forjar mais nada Entenderam? Não, não Pô, tem um bagulho de 20 mil aqui, cara Mano de arma, cara, eu vou comprar A gente tá em posição Fortificação em posição A gente tá em posição Gorda a arma, ó Tá agora, não tem honra É só guardar a arma, velho Pô, tem gente nela aqui atrás, caralho Pô, tem gente nela aqui atrás, caralho Corre, não Nossa Não sabe o que cara Ah filha de uma puta Será que desbloqueei o troféu? Será que vou atacar com a Lancer? Tá certo? O cara me matou com a Lancer Tá certo Pô tem dois aqui mano Caralho Tem um fit nela Meu Deus o cara é bem cabecito de veio Tô morrendo Tô morrendo Pega ele ai Pega ele ai Ai morri Morri Faleceu Pera que eu vou comer Vai comer? Então vai comer Vai Não tô comendo já Tem um fit nela de bom para comer Vocês receberam aquele áudio lá do cara falando Porra Falei pra você não mandar maionese? É não